A repórter Bia Formansky, que está diante de uma unidade de saúde, para falar de vacinação. Bia, traz a informação para a gente. Bom dia. Isso mesmo, João. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. A gente fala agora sobre a campanha vigente aí do Ministério da Saúde, né? Campanha de vacinação contra a poliomielite. E olha, os dados aqui de Criciúma são bem preocupantes, viu? Para a gente relembrar um pouquinho como que funciona essa vacinação, ela atinge as crianças com menos de 5 anos de idade. Então, nesse público-alvo aí de crianças com menos de 5 anos em Criciúma, a gente tem nessa faixa etária por volta de 10.700 crianças. E olha só, até agora, até o momento, nessa última semana aí que a gente tem, últimos dias para a vacinação, apenas 665 doses foram aplicadas contra a poliomielite. Ou seja, nem mil doses foram aplicadas. Esse percentual chega a 6, 6,2% apenas, sendo que a meta continua sendo de 95% do público-alvo aí dessa faixa etária de crianças até 5 anos de idade serem vacinadas. Para isso, e para tentar alavancar um pouco mais a adesão dos pais que levem as suas crianças até as unidades básicas de saúde aqui de Criciúma, a gente tem no sábado, por isso que a gente já avisa agora quinta-feira para dar tempo de os pais se programarem, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, todas as unidades básicas de saúde aqui do município de Criciúma estarão abertas, esperando os pais para levar suas crianças até lá para realizarem essa vacina e atualizarem aí o calendário vacinal. Vacina extremamente importante, né, João? É bom a gente frisar que essa campanha começou lá no dia 27 de maio e vai só até o dia 14 agora de junho, então até sexta-feira que vem, tem pouco mais de uma semana para realizar essa vacina e deixar o calendário vacinal em dia. Por isso, que os pais responsáveis aí devem levar, né, junto com as crianças, a caderneta de vacinação, o documento de identificação dessa criança para facilitar o processo e para que as enfermeiras e atendentes aí dos postos de saúde possam também checar essa caderneta de vacinação, ver se tem alguma vacina faltante, alguma outra que precise de um reforço, enfim, elas fazem toda essa análise ali, além de aplicar a dose da vacina. A gente tem aí um esquema vacinal contra a poliomielite, que funciona com cinco doses, né, três doses dessa vacina injetável aos dois, quatro e seis meses de vida da criança, né, quando ela tem menos de um ano de idade e depois mais duas, que é a vacina oral, que a gente chama vacina da gotinha, né, para crianças de 15 meses a 4 anos de idade, funciona dessa forma aí o esquema vacinal da poliomielite. A gente não tem casos, registros aí desse vírus aqui no Brasil, que é o vírus aí da poliomielite conhecido também pela paralisia infantil, que leva sequelas das crianças até a vida adulta, enfim, um vírus muito perigoso, não existe registro disso no Brasil, mas a última vez que a gente atingiu a meta vacinal aí de 95% foi lá em 2017, então a vacinação caiu muito nos últimos anos e a gente tem registros aí ligados à falta de saneamento básico, questão de esgoto, né, em outros países. E se tem vírus em outro país, nada impede que esse vírus possa vir para o Brasil infectar e contaminar as crianças daqui também, por isso que é tão importante ter esse calendário vacinal atualizado e em dia. Reforço aqui que as unidades básicas de saúde, todas elas estão preparadas para atender as crianças e os pais que foram até lá, então podem também os pais estar se deslocando para a unidade básica de saúde mais perto da sua casa, mas com certeza esse dia D de vacinação que acontece nesse sábado, dia 8, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde é uma ótima oportunidade para os pais que estão na correria do dia a dia, às vezes não conseguem se organizar, tirar uma folguinha do trabalho ou às vezes organizar o horário para levar essa criança até a unidade básica de saúde, pode sim no sábado das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar o meio-dia, todas as unidades básicas do município estarão abertas para que a gente tente passar esse número aí de 6,2%, essa baixa contingência de pessoas impactadas já e de vacinadas, crianças vacinadas contra a poliomielite e tentar chegar o mais perto possível da meta que é 95%, né, João? Fica aí o avisa e o alerta também para os pais aqui de Criciúma. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Bia, pela informação ao vivo, abrindo aqui o nosso balanço geral. Quero aproveitar a oportunidade, quando os níveis de vacinação ficam baixos, normalmente isso é consequência da eficiência de vacinação para aquele fim específico em outros anos, ou seja, infelizmente, o que vivemos por vezes é que o índice de vacina, que os casos de vítimas, perdas que tem em consequência de uma determinada doença, de um determinado problema, o que acontece? Aí no ano seguinte as pessoas vão lá e correm atrás da vacinação. O fato é que cada vez mais temos vacinas, temos estudos nesse sentido, mas precisamos ter a consciência de manter essa carteira de vacinação sempre em dia, fazer todas as vacinas.